Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Família que Viaja. Eu sou a Dani, hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte e para quem é muito, muito, muito fã do Chaves, nós temos aqui um restaurante temático com tudo, inclusive com a Vila do Chaves, gente. E eu vou mostrar tudo para vocês, se vocês querem conferir, vem comigo que eu vou mostrar. Gente, olha que incrível essa Vila do Chaves, gente. Eu vou mostrar com detalhes para vocês, porque é muito, muito, muito parecido. Começando aqui, para quem lembra do seriado, sabe que aqui era o lugar onde o Kiko chorava sempre. Então aqui é muito legal, uma parede muito marcante para a gente. Aqui é aquela escadinha que dá acesso ao apartamento de cima, que é o 23. Olha aqui, aqui nós temos o barril mesmo do Chaves para a gente poder tirar fotos. Olha que bacana. E aí a gente tem aqui, olha, o tanque onde a Dona Florinda lavava as roupinhas. Olha aqui, tem até o varal aqui, onde que pendurava aqui. E aqui é a casa do Kiko e da Dona Florinda. Olha que legal. É o apartamento 14, né? A casa 14. Olha como é muito, muito, muito parecido. E aqui, do lado de cá, é a casa da Dona Clotilde, gente. Olha que legal, o apartamento 71, a casa da Bruxa, né, gente? Você chega aqui, olha, olha que legal. Que bacana. A gente tem a vassoura dela, olha que legal. E aqui daria acesso àquela outra parte, né? Que eu vou mostrar para vocês, do lado de lá tem a continuação. Mas aqui, a gente vem para o lado de cá e tem a casa do Seu Madruca. Olha a riqueza de detalhes, gente. Olha que legal. Gente, eu estou aqui na casa do Seu Madruca. Olha que legal. Aqui o cenário é maravilhoso. Tinha muito tempo que eu queria vir nesse restaurante, muito mesmo. Já tem um tempinho que foi inaugurado e a gente só conseguiu vir agora. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a que eles replicaram todo o cenário da série do Chaves. Então, assim, muito legal, é muito realista. Além da gente poder tirar fotos nesse cenário maravilhoso, a gente também pode desfrutar das delícias desse restaurante. Então, eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai sentar ali na mesinha e eu vou contar para vocês o que tem de bom aqui. Nós pedimos um contrafilé alacartes. Olha que beleza. Olha aqui, tem batatinha aqui, olha. Obrigada, pessoal. E esse aqui foi o acompanhamento que chegou, tá? A salada que vem um pouquinho vazia, mas olha, tem tropeiro, um arrozinho, né? E aqui a porção de contrafilé com filha. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Aqui a gente mostrou um pouquinho do restaurante. Juventim está ali em cima já brincando, tirando fotos. Então, foi realmente sensacional. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.